Música Aqui está a nossa agenda, que vamos falar. A ideia é mostrar um pouquinho o avanço da tecnologia, comunicação, também o avanço que está tendo na questão de cibernético, o que motiva esse tipo de ataque, como é que está o cenário de ataque na área de saúde, as vulnerabilidades em aplicações e de quem é culpa. Então, assim, a gente tem que encontrar um culpado por isso e quais são as medidas preventivas que podem ter. Muito, desde antigamente, a gente tem visto que o ser humano tem utilizado diversas formas para poder evoluir a questão de comunicação. Então, desde desenhos em paredes, papéis, sinais de fumaças e, com isso, tinha um propósito. Esse propósito seria poder interagir com outras pessoas, com outras civilizações, com outros tipos de conhecimentos, e obter tipos de conhecimentos de pessoas diferentes, de civilizações diferentes. Isso também não ficou muito diferente na questão da tecnologia. Então, a questão da tecnologia também teve o avanço em si. Saímos também do ABAP, com a comunicação em pedras. Constantemente a gente está vendo que está tendo essa evolução. E, hoje em dia, o cenário que estamos vivendo, ele é basicamente do hacking. Então, mais para frente vocês vão entender o porquê. É uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês estão abertos também a fazer perguntas. E, se não fizerem perguntas, vai ter um personagem fictício chamado Calanguinho, que vai ficar questionando toda vez que ele tiver uma dúvida. Então, beleza. A gente sabe agora que tem um avanço na tecnologia, mas o que isso tem a ver com hacking em hospitais? Hoje, todo mundo se vê falar em hacking. Então, assim, não é mais aquele mito que se via antigamente, onde, ah, eu soube que um amigo meu, um parente de não sei quem, teve um celular hackeado, teve uma conta de e-mail hackeada, teve um Facebook hackeado. Então, assim, não é mais uma coisa de outro mundo você ver falar sobre isso. Pessoas preguiçosas, entre aspas, não tem mais aquele argumento de dizer, ah, não posso mais, não perco meu tempo entrando em site para poder entender o que acontece, ou mais ou menos entender como é que funciona o tipo de ataque. Visivelmente a gente consegue encontrar isso todos os dias, não precisando sair de casa. Então, basicamente, assistindo um simples filme, como o Hoemai aí está como exemplo, que ele mostra técnicas reais, inclusive diversas técnicas diferentes também do tipo de hacking. E agora também está o boom, que é a questão do Mr. Robot. Então, você vê constantemente também, falando sobre o Mr. Robot, que envolvem técnicas que utiliza no dia a dia, desde o conceito do Pintest, entre outros. E também agora a gente consegue perceber que deixou de ser um mito. Então, assim, ataques a gente consegue ver diariamente, ter a noção de que o que pode ser mais prejudicial para a gente. Então, assim, será que uma informação pessoal minha, compartilhada na internet, é muito mais importante do que uma informação clínica? Isso eu não sei. Também está visível também a facilidade que a gente consegue ter acesso à informação, tanto que seja de coisa boa para coisa ruim. Então, um dos exemplos aí que eu coloquei, que é esse do meio aqui, o cara consegue criar um ransomware com simplesmente dez passos. Configuração do nome, descrição, e-mail, carteira de bitcoins, mensagem que vai mostrar para o pessoal. Então, assim, não precisa ser um especialista em segurança, não precisa ser um ninja, entender de programação, uma coisa do tipo para poder criar um mecanismo desse para poder prejudicar outra pessoa. Beleza, agora, o que pode motivar esse tipo de ataque? Diversão, que são os casos dos script kids, que a gente vê constantemente, meninos. Primeiro contato com comunicação, primeiro contato com a área de segurança. Tem os black hats também, que não deixa de ser uma diversão em si. Tem os hackativistas, que tem um motivo os próprios deles, só que em questão de hackativismo, assim, eu vejo que está meio que perdendo o foco. Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo besta aqui. Questão sobre fora Dilma, alguma coisa. Será que eu invadindo um site da padaria lá no interior de um dia, um gabinitante, vai causar um certo impacto para poder que Dilma saia do governo? Assim, eu vou estar mostrando a minha voz. Assim, esse tipo de ataque que não está sendo bem feito, bem direcionado. E tem a questão também de espionagem, que, como ocorre entre países, no caso, recente também, teve o da China, que descobriu que, dos Estados Unidos, que tinham máquinas, que tinham maures implantados, que vinham da China. Então, assim, vários tipos de motivações. Beleza, agora já sabe que tem ataque todo dia, mas o que o hospital tem a ver com isso? Eu acho que ano passado ocorreu um caso, bem recente, deixa mais para frente, que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu falar no Ashley Madison? Por favor, digam que não. Digam que não. Digam que não. Digam que não. Algum de vocês aqui tem conta no Ashley Madison? Digam que não. 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 Beleza. Agora, acho que ano passado, todas as conferências que eu fui em relação à segurança, muito se viu falar do Ashley Madison. O que, para quem não sabe o que é o Ashley Madison, ele é basicamente um site, tipo um Facebook, uma rede social, onde pessoas casadas, ou pessoas que tinham um relacionamento, poderiam ter uma relação extraconjugal. Então, basicamente era isso. Era um site que você fazia um cadastro e queria encontrar um parceiro. Só que o banco de dados desse site foi vazado. Então, assim, imagina o quanto de prejuízo não causou para pessoas. E, assim, um dos pontos prejudiciais que tiveram com esse tipo de ataque, que a gente pode ter de aprendizado, é, tipo, ele deixou de atacar simplesmente a informação e passou a atacar a pessoa no total. Por que eu digo isso? Durante esse meio termo, tiveram algumas pessoas, vamos supor, teve um policial que trabalhava para a NSA e que teve o dado dele vazado, que tinha uma família constituída e, com isso, acabou meio que prejudicando ele, tinha uma cabeça fraca e cometeu suicídio. Um outro caso também, que de uma pessoa que tinha registro nesse site, era um padre também que tinha conta e tinha vínculos e o pessoal descobriu que ele estava relacionado a essa rede social e isso acabou prejudicando. A gente agora também consegue perceber que a onda de ataque em crime cibernético, ele está aumentando em relação, não só para dar prejuízo ao bolso da pessoa, mas também prejuízo na vida social, também prejuízo na questão de saúde. E um outro caso recente também que a gente teve aqui, que é o LinkedIn Source, nele você conseguia ter acesso àquela base de dados que foi exposta agora semana passada do LinkedIn. Então, você pagava, sei lá, 2 dólares e você tinha acesso de 24 horas para poder conseguir pegar a cena de quem você quisesse. Então, assim, a gente está começando a ver que uma informação compartilhada na internet, ela pode ser seriamente prejudicial. Aí, beleza. Do mesmo jeito que a tecnologia teve seu avanço, a questão da área de medicina também teve um avanço muito grande. Então, muito antigamente se via falar, quando você ia no médico, você tenta fazer, você tinha que escrever um diagnóstico, parava na recepção, a gente tinha que esperar a recepcionista escrever seu nome. E se você tivesse um nome estranho, tipo o Gamble, Matheus, alguma coisa assim, e tinha que escrever várias vezes até acertar. Isso acabava atrasando um pouco a questão do atendimento, prejudicando o hospital no seu atendimento. Então, do mesmo jeito que a tecnologia evoluiu, também evoluiu a questão do hospitalar. Facilitando, tanto automatizando esses processos, tanto com a questão de, como é que eu posso dizer, de tirar o papel do hospital. Então, assim, existe já empresas hoje no Brasil que tentam automatizar hospitais sem papéis, para poder, de diversas formas, então, poder ter vários ganhos. Tanto como custo, quanto como velocidade. E uma pesquisa recente da Infomoney, ela fala que sobre, ela fala na questão do, do, de violação de dados para hospitais. Então, assim, ela questiona os brasileiros, se eles se preocupam com aquela informação dele, para onde que aquela informação dele está indo. Então, assim, será que um exame de hemograma, um resultado, sei lá, um resultado de um exame de DNA, eu preciso saber para onde que ele está indo, ou eu preciso saber se o hospital vai estar publicando aquela informação. E, por incrível que pareça, acho que 93% dos brasileiros, eles afirmam se preocupar. Então, assim, ele meio que assusta a média mundial, onde diz que a questão da área de saúde, o healthcare, o setor de saúde, ele é uma das áreas mais seguras do mundo. Então, assim, para os brasileiros, ele não tem, não tem tanto efeito. Por quê? Aqui, a gente também mostra, também, alguns casos específicos que ocorreram. Então, assim, teve o caso da UCLA, que é esse meio aqui, que foi uma universidade, se eu não me engano, no Canadá, no Canadá não, na Califórnia, onde 4 milhões e meio de dados de vítimas foram expostos, e entre esses 4 milhões e meio de dados, tinham desde dados pessoais, a dados clínicos. Então, a gente consegue ter, mais ou menos, a dimensão do problema que isso pode causar. Será que se tivesse sido feito um investimento de segurança, nisso aí, poderia ter sido evitado esse tipo de prejuízo? Será que o investimento, será que era realmente necessário um investimento, de, sei lá, 4 milhões e meio de dólares, para poder evitar esse tipo de coisa? Não sei. Tem a questão também, que está mostrando que 81% das organizações da área de saúde, ele tem brechas. Então, essas brechas, elas pulam desde infraestrutura, até a questão de software. Atualmente, que a gente tem, assim, na empresa que eu trabalho, a gente tem muito, pego muito caso de questão de infraestrutura. Então, assim, é muito mais da parte de conscientização das pessoas, que vão ter acesso àquele tipo de informação, do que do próprio sistema mesmo, está sendo vulnerável. Um outro caso também, que está mostrando aqui, que, no final de 2014, está meio até desatualizado esse gráfico, que ocorreu um avanço de 600% de crescimento do ataque na área de hospitalais. Então, assim, a gente está começando a ver que o ramo de bancário, deixou de ser mais o foco em si, está começando a migrar para uma outra área. Então, assim, será que é mais fácil a gente conseguir invadir um banco, do que conseguir invadir um hospital? Não sei. Então, também tem a questão de dano. Então, será que é mais fácil eu conseguir juntar uma equipe, para poder fazer um ataque físico, no hospital, do que um ataque físico no banco? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Beleza. Agora, será que esse tipo de ataque, ele se limita somente ao software? Ou também, também envolve hardware? Esse aqui é um, foi um caso, que se não me lembra, no mês passado, que saiu, que tem a ADA, que é a American Dental Association, que ele fornece um, esse dispositivo, para você ligar no seu computador, e através dele, você fazer o acesso ao sistema, do odontológico, o sistema odontológico dele. Então, assim, você consegue ter acesso ao prontuário, ou, não sei se vocês sabem, mas assim, o prontuário médico, você tem todas as informações, desde que, você entrou numa clínica, sei lá, cinco anos atrás, com um problema de sinusite, no caso que eu estou agora. Então, assim, ele consegue ter o seu histórico clínico, todinho aquilo, para poder, transportar, transportar esse tipo de informação, para outras pessoas, caso venha precisar. E, nesse caso do ADA, esse dispositivo, ele estava vindo com o malware, já pré-instalado nele, e as pessoas não sabiam. Então, foi recente esse caso. Aqui tem até a URL, ele estava mandando também as informações do pessoal, o usuário de senha, com também o prontuário eletrônico. A gente consegue ver também agora, que ele não só, não só se limita a software, e com isso também teve a questão do avanço, dos dispositivos de IoT. Então, assim, um hospital dentro dele, nos mais modernos, principalmente, o médico, ele basicamente, ele não tem um computador, ele só, basta ter um celular, um palma, alguma coisa, então assim, você tem um acesso, a informação do paciente, sem precisar ter que se locomover, para um lugar só. algumas ferramentas de buscas de IoT, já tem no mercado já, como o Shodan, o Senses.io, e para a questão de healthcare, também já existe uma ferramenta já para isso, e no caso é o NetDB, que é esse aqui, que através dele você consegue, você sabendo qual a porta, e qual a string correta, você consegue descobrir máquinas de IOX, você consegue descobrir, máquinas de dosadores de medicamentos, então assim, vamos supor, uma bomba de insulina, será que, uma pessoa que tem um caso sério de, como é que eu posso dizer? Pô, bomba de insulina, como é que eu esqueci o nome agora? Diabetes, desculpa, desculpa, uma pessoa que tem diabetes, será, o índice glicêmico dele está muito baixo, e eu não quiser dar, não quiser dar insulina nele, ou ao contrário, e eu posso mandar uma super dosagem, então assim, você consegue alterar isso, se você está deixando de afetar, o lado do bolso, para também afetar o lado da saúde da pessoa, então a gente começa a ver o quão perigoso isso é. Está aí um caso também recente, que foi, se eu não me engano, a DEF, com o de 2011, que conseguiram também, hackear um dispositivo de insulina, que, no caso, isso aí é basicamente assim, uma seringazinha, você puta ele na barriga, ele vai ficar fazendo a sua leitura, normal, 24 horas, para saber qual é a hora certa, de você tomar insulina, e qual a dosagem correta, e o pessoal conseguiu o hackear esse dispositivo, então a gente consegue ver que, migrou do software, passou para o hardware. Beleza, mas é o que vale mais? Aqui eu tentei fazer uma analogia, essa foto aí vocês não vão entender, porque são dois mitos, seres mitológicos do Nordeste, que, vivem se duelando, então assim, o que vale mais, uma informação pessoal, uma informação clínica? Só queria entender mais ou menos aqui com vocês, quem acha aqui que uma informação pessoal vale mais? Uma informação pessoal seria um dado bancário, ou sei lá, uma informação, um e-mail, usuário de senha, coisa do tipo, levanta a mão por favor. Informação clínica. Alguém poderia dizer por que uma informação clínica é mais importante? Pode matar também. Mais alguém? Bem pensado também. E, assim, minha opinião própria, é assim, o que vale mais é depende do seu foco. Então, assim, se meu foco é ganhar dinheiro, eu creio que uma informação pessoal, ela seja um pouquinho mais valiosa. Se meu foco é causar um prejuízo vital, eu acho que a informação clínica, ela é muito pior, porque, vamos supor, imagina se os dados, sei lá, uma pessoa que teve um histórico na família de câncer, a mãe do cara teve câncer, o pai teve câncer, todo mundo da família teve câncer, só aquele cara não teve. E fosse vender, essa informação dele, fosse vendida para uma empresa de plano de saúde, vamos supor. Então, assim, sei lá, numa previsão daqui a 10 anos, essa pessoa, ela pode ter câncer. E para uma empresa de plano de saúde, isso poderia ser prejudicial, porque a gente saberia que aquele cara, ele vai dar um prejuízo grande. Então, assim, esse paciente, para mim, ele não é um cliente potencial. Eu prefiro um cliente saudável, porque eu sei que não vai me dar prejuízo, mas que, futuramente, ele vai estar pagando o plano de saúde normal e não vai estar sendo utilizado. Então, assim, dependendo do foco, eu creio que você consegue distinguir mais qual que é a informação mais valiosa. essa questão também que eu falei agora do plano de saúde, foi um dos casos que ocorreram no passado, que existiam empresas que estavam vendendo dados clínicos para empresas de plano de saúde. Então, assim, ele conseguia distinguir quem ele queria, quem ele queria ser paciente. Então, você conseguiria fazer um marketing direcionado para uma pessoa saudável, relativamente saudável. e você sabe que você poderia lucrar muito mais com isso. Beleza. Mas como é que um hospital, ele troca informação? Ficou... Porque o fundo é preto, não dá para ver direito, não. Mas, assim, basicamente, o que eu quis mostrar aqui é, é assim, um hospital... Vou dar um exemplo com nomes, sei lá, o Unimed da Vida. Unimed tem no Brasil todo. Então, como é que esse hospital, ele troca de informação? Ele pode trocar essa informação? É baseado em protocolos. Esses protocolos, muitos deles, HTTP, infelizmente, HTTP, alguns hospitais já estão utilizando HTTPS, que também já sabem que não é seguro, mas, mesmo assim, estão utilizando. Existem outros protocolos também, como o SOP, o TIS, o HL7, o HF117. E como é que eles trocam essa informação? Dentro do hospital, no primeiro caso aqui, troca de informações médicas interestaduais. Sei lá, um hospital de Recife, ele consegue se comunicar com o de Salvador, que consegue se comunicar com o de Salvador, em São Paulo, e assim vai fazendo o ciclo. Também tem a questão de troca de informação entre organizações. Então, empresas hospitalares, eles conseguem ter um hospital, ele consegue ter uma clínica especializada em algum assunto, ele também consegue ter um laboratório também. E como é que ele consegue ter essa troca de informação? É baseado nesses protocolos que eu falei para vocês. Também tem a questão interna do médico, que é o IoT, que eu tinha dito, que você consegue também, troca de informação entre os dispositivos, entre eles. Tem a questão da web também, que você faz um exame de sangue, você não quer ter que ir até o hospital pegar o resultado. Então, basicamente, você, no seu próprio computador, você consegue ter acesso a essa informação. e também tem a questão interna de uma rede hospitalar, que dentro dele tem... Assim, eu já presenciei casos de senha de banco com cinco dígitos, sem números, só letras. Então, assim, bom dia, um caso também. Então, assim, a gente consegue ver que uma infra hospitalar ainda é muito fraca nessa questão. O pessoal está tentando, começando a ter a noção disso agora, do prejuízo que pode ter sido causado. Recentemente, teve um caso que a gente pegou que um hospital do Sul teve um banco de dados criptografado e esse hospital, ele tinha entrada de dois mil pacientes por dia. Então, vamos tentar mensurar aí, sei lá, dois mil pacientes por dia, um sistema desse parado por um dia. Então, ele deixou de atender duas mil pessoas. Nessas duas mil pessoas que ele deixou de atender, pode ter morrido uma pessoa. e, assim, quem é que a gente vai culpar? A gente culpa o hospital, a gente culpa a empresa, a gente culpa quem? Culpa o funcionário que deixou cair o ransomware lá. A gente fica meio que refém pelo fato de não ter uma legislação no Brasil onde obrigue o hospital a ter um padrão de segurança. Assim, nos Estados Unidos existe o IPA e com ele você, basicamente, assim, ou você segue o padrão ou você não pode ter aquele sistema rodando. No Brasil, infelizmente, ele não tem isso. Então, assim, existem algumas ISOs específicas que ele determina um padrão de segurança. Ah, para a infraestrutura tem que ter um servidor X, tem que usar a criptografia Y, o banco de dados, todas as informações, tem que ser criptografado, o tráfico de dados, deve ser por HTTPS, alguma coisa do tipo. Mas, assim, ele não pune, não bate no bolso do dono do hospital. Então, assim, infelizmente, isso aí no Brasil é um passo que está se caminhando ainda. E a previsão é que, não sei, daqui a cinco anos, dez anos, possa ser que tenha alguma questão significativa aqui de crescimento disso aí. Beleza, agora vai surgir alguns questionamentos. Será que o tempo de acesso da minha informação, ela pode inviabilizar o uso distribuído? Sei lá, que, obrigatoriamente, eu preciso ter meus dados de prontuário médico de 20 anos atrás? Será que isso é necessário? Será que somente dez anos ou somente cinco anos é necessário? O banco de dados, ele permite salvar de uma forma criptografada? Essas instituições, ela possui infraestrutura de segurança capaz de proteger essas informações de ataque externo? Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma infra muito boa para não permitir esse tipo de ataque. os meios de comunicações, ela permite o uso de encriptação? Então, que foi aquele caso que eu tinha mostrado do HTTP, quais são as regras que definem não qual profissional de saúde terá acesso aos dados do paciente do seu prontuário? Então, assim, será que o pessoal do homocharifado do hospital, o pessoal da lavanderia, o pessoal que guarda suprimentos, medicamentos, ele precisa saber do meu prontuário médico? Será que somente uma recepcionista e um médico, ele precisa saber? A recepcionista, no caso, daquele primeiro atendimento, esse cara tem alergia a, sei lá, a um AS, então, assim, avisa para a enfermagem que não pode tomar esse tipo de medicamento, que pode matar ele. Então, é necessária a gestão centralizada desse acesso ou o controle pode ser centralizado? Será que, obrigatoriamente, essa infraestrutura, ela tem que estar dentro do hospital? Será que essa infraestrutura, ela não pode estar com a empresa terceirizada e vai estar monitorando isso? Ou, sei lá, vamos supor, numa rede hospitalar que tenha 30 hospitais no Brasil, será que, obrigatoriamente, a gente não consegue centrar essa infraestrutura? em um único local para poder ficar com fácil acesso? Os pacientes, eles precisam saber que essa informação dele está sendo trafegada? Será que realmente precisa saber? Ah, o meu dado está sendo utilizado aqui nesse hospital, mas será que eles vão vender isso para uma outra empresa? Uma empresa de plano de saúde ou alguma coisa do tipo? Aqui tem mais ou menos um gráfico de risco na questão de hospitais que uma vulnerabilidade, ela vai permitir a entrada de uma ameaça que pode causar uma perda de um CID, que esse CID é basicamente um código onde ele vai fazer, você pode se autenticar com um médico como se fosse basicamente CRM, que pode causar impacto no negócio, que se limita a uma medida de segurança, protege um ativo e estão sujeitos a novas vulnerabilidades. Então a gente consegue ver isso aí que é um ciclo onde se não for feito a proteção correta, ele vai sempre estar rodando, vai sempre estar gerando novos problemas. Beleza, mas e de quem é a culpa? Acho que aqui um dos piores argumentos que eu já presenciei foi eu contratei uma boa empresa, essa minha empresa ela é muito boa, ela não vai ter vulnerabilidades e o meu sistema é muito bom, não tem para que eu me preocupar com isso. Um outro caso também é que tipo, segurança aumenta custo. Será que se tivesse sido investido um pouco mais em segurança naquele hospital que perdeu 4 milhões e meio de informações e 4 milhões e meio de pacientes prejudicados, será que não poderia ter sido evitado isso com uma simples questão de investimento? Eu não vejo nem como investimento, mas assim, eu vejo como uma questão obrigatória. Você está fornecendo um serviço, no mínimo que você pode fornecer para ele também é a questão da segurança para o paciente. Eu tenho dois programadores, bons programadores programam, bons programadores não são obrigados a ser especialista em segurança. Ele tem que saber os conceitos básicos de segurança, ele tem que saber o que pode ser uma possível brecha, o que pode ser um possível input de entrada de ataque. Então assim, para isso existem empresas especializadas para testar aplicações. Então assim, não adianta a gente querer culpar uma equipe de teste de software, uma equipe de desenvolvedor porque deixou uma brecha, porque a obrigação dele não é estar focado 100% nisso, e sim também estar desenvolvendo em grande escala. E um outro argumento também é que o meu sistema é seguro, ele nunca vai ser invadido, então assim, isso é um tiro na testa, não sei falar que uma aplicação é 100% segura, você está pedindo para morrer. Está rindo aí porque quer testar, né? Beleza, agora a gente vai parar de falar de hacking, vamos começar a falar de coisa boa, falar de segurança. Aqui o que eu quis mais ou menos mostrar é um exemplo de um case que deu certo com a gente, na empresa que a gente trabalha, que não sei se poderia ter sido replicado em outras organizações, que é o primeiro passo que eu vejo de questão de avanço, de segurança, e como é que a gente conseguiu fazer isso. Hoje, atualmente, a empresa que eu trabalho, ela trabalha com mais de 100 mil médicos cadastrados ou como usuários, tem mais de mil hospitais, 275 mil usuários, assim, a gente consegue ver que o número é muito grande e como é que consegue fazer esse monitoramento, consegue fazer essa proteção, consegue dar essa segurança para os pacientes. A ideia aqui, basicamente, que a gente teve hoje foi meio que tirar a obrigação do hospital ter a infra e muitos dos casos que a gente presencia é o hospital, ele tem uma infra própria deles e nós fornecemos o software e aquela equipe de infra vai tomar conta do resto. Então, muitas das vezes, dos problemas que ocorrem é basicamente pela falta de conhecimento do pessoal em relação a isso. Um caso básico, também, que a gente pega a configuração do Apache que vem com a configuração de... O cara abaixa na internet, joga lá e bota para rodar e libera-se na internet. Isso é um absurdo. Então, você não sabe fazer o mínimo do hardware no software é meio que... Também é um outro tiro na cabeça. E a gente meio que tirou essa obrigação do hospital ter a infra deles e jogou isso tudo para a cloud utilizando a Amazon. Também está tentando abrir... Tiveram clientes que tiveram resistência. Ah, eu quero a minha infra própria. Eu confio na minha equipe. Minha equipe é boa mesmo sofrendo certos ataques, mas também meio que pensou numa solução de como mitigar isso. Então, assim, montou meio que uma central basicamente uma equipe de C-SURT. Então, aconteceu um incidente, esse aqui vai estar pronto para poder atender esses clientes específicos e os que tiverem rejeição, assim, pelo menos vão ter um plano B para poder utilizar. E deixa eu ver mais o que. É, basicamente é isso. A central de monitoramento. E é isso é tudo, pessoal. É deixar aberta aqui as dúvidas, as sugestões para vocês. Quem perguntar vai ganhar um brinde aqui. Cadê o adesivo da RTFM? É, tá. É, pego do celular. Dúvidas, pessoal? Infelizmente, assim, ainda não. Ainda não, mas assim, do jeito que está, como a gente consegue ver um report de 2014 onde tiveram 600% de ataque, no crescimento de ataque, assim, eu prevejo em dois anos estar pelo menos no top 3. Então, assim, top 3 tendências de ataque do ano. Atualmente, assim, eu acho que ainda não teve muito esse boom porque não teve um óbito. Então, assim, geralmente quando tem um óbito de um paciente, é assim, vai logo na capa, é a notícia perfeita. Ó, morreu um paciente porque o sistema parou de funcionar. Pum. Então, assim, eu... É, né? Não, mas mesmo sendo desconhecido. Já tiveram casos também, sei lá, um hospital em Botucatu, se eu não me engano, que ficou fora do ar por duas horas, alguma coisa do tipo, assim, e um paciente não conseguiu na entrada, na urgência, por conta disso. E ele chegou a vir a óbito. Então, assim, isso foi um caso que realmente assustou. Porque o cara poderia ter tido um atendimento prévio, mas estava dependendo do sistema e acabou sendo prejudicado. Mas não só vai ter sempre esse computador, é o plano B. É, poderia ter sempre... O hospital sempre tem que ter um plano B. Então, assim, não pode se confiar 100% na informática, na tecnologia, porque antigamente ele sempre funcionou na base do papel, então, assim, só porque hoje tem a tecnologia não quer dizer que não vai nunca mais utilizar o papel. Basicamente isso. Então, em relação à questão, o que a estrutura autonotente, mas aí o mundo é uma função de um plano B. É utilizada a modificação dos fatores, o que seria interessante, para evitar o que a identidade daquele médico ou daquele paciente? Pronto. Os médicos, hoje em dia, eles têm um dispositivo que é como basicamente o profissional da área de advocacia, ele tem um token próprio. Então, para ele logar no sistema, ele tem que utilizar, gerar uma chave com aquele token para poder se autenticar. do mesmo jeito, isso acontece com o médico. Então, assim, alguns hospitais, alguns, fora do Brasil, no Brasil ainda não peguei nenhum caso, mas fora do Brasil, Chile, Uruguai, no Panamá, a gente já pegou, lá eles obrigam o médico a se autenticar com o token próprio mais um, a digital. Então, assim, ele tem que botar três vias, no caso seria a senha, o token e a digital. Três tipos de autenticação para poder logar no sistema. Então, assim, é uma forma da gente conseguir obrigar, saber que o médico vai estar realmente fazendo o trabalho dele. Então, para forjar, isso é muito mais difícil. Um outro caso também que a gente viu recente foi a questão de certificado, a assinatura de certificado. Não sei como o pessoal estava conseguindo burlar a assinatura de certificado digital, que na teoria era para ser uma coisa única e eles conseguiam burlar isso. Que para a gente é um absurdo, né? Você, ah, o cara não é médico, mas bolou o certificado de um outro médico e conseguiu acessar esse tipo de sistema. Então, assim, é uma coisa que realmente assusta e... Mais alguma, pessoal? cara, até o momento eu nunca vi nenhum caso, mas eu sei que existem aplicações específicas para esse tipo de público. então, assim, sei lá, um exame de DNA fosse alterado do Neymar. Qual a mulher que não queria ter um filho com o Neymar pelo fato do dinheiro ou da condição de vida que ela pode ter com isso? Então, assim, existem sistemas que são muito blindados porque sabem que são pessoas de foco, no caso, sei lá, sistema presidencial. A empresa que eu trabalho também desenvolve o sistema para a área do governo. então, pessoas de Brasília, deputados, presidentes, esse tipo de coisa, esse tipo de público. E o sistema dele é muito fechado, muito fechado mesmo. Fez vários testes, pen-testing, inclusive, para poder evitar esse tipo de coisa e... porque sabe o que é um alvo em potencial, né? Então, assim, atualmente a gente nunca viu nenhum caso de exposição desse tipo. Ó, no Brasil ainda não, nos Estados Unidos já. A gente já percebeu alguns casos que o cara conseguia interceptar a comunicação da cirurgia. Então, assim, um outro caso também de uma cirurgia remota que você falou é que você botar um médico em fase de aprendizado para poder realizar uma cirurgia onde tem um outro médico por trás, por telefone, ou sei lá, acompanhando via webcam, coisa do tipo e dizendo a ele o que ele deve ser feito. A gente teve casos de corte de comunicação. Então, assim, o cara estava no momento de uma cirurgia crítica dizendo, ó, tu corta essa veia ou tu faz esse tipo de procedimento e aquela comunicação foi interceptada, ela foi cortada. Então, assim, mas caso de burlar uma conexão dessa ele não pegou ainda. Mas pode até ser um caso também, mas é um caso para estudo. Bem pensado, vou até anotar aqui. Mais alguém? Obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.